Professor, se possível uma avaliação da semana após o jogo do Perroviário? É uma semana muito proveitosa de trabalho, onde tivemos a tranquilidade do resultado, de conseguir a classificação nas penalidades. Então, é uma semana leve, uma semana onde a gente pôde colocar alguns conceitos de jogo e reafirmá-los. Trabalhamos também muita correção e isso é importante para esse próximo jogo. Professor, vitória maiúscula nos fênaltis contra o Ferroviário. Que grau de tranquilidade traz para este confronto segundo da pré-Copa do Nordeste? Traz a tranquilidade de você, primeiramente, ter passado para a segunda fase, mas nos dá também a confiança de fazer um jogo melhor. Então, é isso que a gente buscou nessa semana. Procuramos corrigir os erros, procuramos passar aquilo que a gente fez de positivo, que eu acredito que a partida contra o Ferroviário também a gente criou diversas situações. Isso é importante quando você joga fora de casa, ter chances e poder matá-las. Pessoal, a qualidade do gramado é praticamente péssima para a prática do futebol, mas, enfim, o que tem no momento para jogar. Em meio a tudo isso, que tipo de estratégias está sendo elaborada, planejada por você para tentar surpreender esse autos lá no Lindo do Fonteiro? A gente não pode reclamar do gramado. O gramado vai estar ruim para os dois, mas a gente entende que o autos leva um pouco de vantagem por conhecer os atalhos. A gente procurar se adaptar o quanto antes a esse estilo de gramado, mas com certeza, se o Asa quer conseguir a vaga, ele tem que ser uma equipe aguerrida, uma equipe que vai demonstrar muita raça, sempre respeitando a equipe do autos, mas tentando se impor dentro da partida. É isso que a gente está buscando encurtir na cabeça dos nossos atletas, que primeiro a gente vai ter que competir, trabalhar com muita garra, com muita determinação, para depois a nossa parte técnica começar a fluir. Professor, no jogo contra o ferroviário, alguns jogadores, claro, tiveram problemas com relação à alimentação, infecção, e me referiu ao segundo tempo, Zé Wilson e o atleta Anderson Feijão entraram pedindo passagem na apresentação, cada um uma apresentação realmente fantástica. Isso coloca o que na cabeça do drenhador com relação ao Zé Wilson, já que o Zé Wilson não joga devido à expulsão, mas com relação ao Anderson Feijão? Já garantiu espaço ou a estratégia é manter para o segundo tempo para estar inteiro, caso seja necessário utilizar nas cobranças de penalti? Acredito que quem ganha é o Asa, por ter um elenco qualificado, independente das escolhas da comissão técnica, a gente tem trabalhado um grupo, e assim fez o Feijão, fez o Zé Wilson, quando foram chamados, realmente demonstraram que tem o seu potencial, então é isso que a gente quer para o Asa em 2024, que aquele jogador que for chamado, ele seja o diferencial, seja o diferente. E foi isso que aconteceu. Isso mostra que o nosso elenco é um elenco competitivo, é um elenco que a gente acredita que vai dar muitas alegrias ao torcedor do Asa. Professor, assistindo os melhores momentos do jogo Santa Cruz e Alves, percebi que o Santa Cruz e o Alves tem uma certa fragilidade nas duas laterais. Isso, de certa forma, para quem tem um time técnico como o Asa, se bem que o treinamento não ajuda muito, mas é um ponto interessante para poder tirar proveito em cima disso. De repente, pegando o lance da pergunta do Banheiro, pode ser uma possível mudança na equipe, baseada no que joga a equipe do Alves, com o Anderson Feijão como um falso nóvio, o Edira mais aberto para o lado direito, o Iago pelo lado esquerdo, e saindo o Emerson no jogo, não pela qualidade, mas por uma estratégia de jogo? A gente tem trabalhado diversas situações, Eduardo. A gente percebeu também essas possíveis falhas no setor defensivo do Alves, mas a gente também conhece o treinador do Alves, o Flávio Araújo, um cara muito renomado no Nordeste, raposa velha, a gente costuma dizer assim. Ele com certeza trabalhou essa semana também e viu os seus erros na sua equipe. Eu acredito que a gente, essa semana trabalhando várias opções, a gente tem possibilidade, de acordo com o que a partida se apresentar, a gente poder, não só atacar as laterais, mas também outros setores onde o alto esteja vulnerável. Com relação aos relacionados, quem substitui o Zé Wilson, que era que cumpriu suspensão automática? A gente ainda tem um treino agora na parte da manhã, a partir daí a gente vai definir esse substituto, mas está em aberto ainda, vai depender muito desse treino agora pela manhã. Os ajustes que você tentou fazer no jogo contra o Terroviário, a partir dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, eu até comentei que você se esbravejava ali tentando ajustar, compactar as linhas, acertar a marcação, transição. Tudo isso foi corrigido pelo jogo contra o Terroviário? Sim, a gente trabalhou muito a compactação, que é aquilo que eu pedia já no jogo contra o Ferroviário, a gente entendeu que havia alguns espaços ali entre linhas, e a gente trabalhou em cima disso, e a gente vai seguir trabalhando até ajustar ao máximo essa compactação, já que a gente entende que um time compactado é bem mais sólido defensivamente. O horário do jogo, 19 horas, bom para o Asa ou alguma restrição? Eu acredito que favorece, justamente pelo calor, pela temperatura que faz em Teresina, todos sabem que é uma das capitais mais quentes do Brasil, mas às 19 horas ainda vai estar aquele calor, então eu acredito que foi bom para ambas as equipes. Professor, para finalizar da minha parte, pegando essa certa fragilidade defensiva que tem o alto, e olhando o jogo do Santa Cruz, ele faz dois de primeiro tempo e tem a possibilidade de muito mais. não matou o jogo e terminou sendo surpreendido. O Asa precisa ser eficiente ao ponto de matar o jogo nas oportunidades que tiver, para evitar, de repente, essa tal finalidade? Não, sem dúvida. Tratando-se de um jogo fora, a oportunidade que aparecer, a equipe visitante tem que matar, porque sabe que dentro de casa, a equipe mandante acaba se lançando um pouco mais para o ataque. A gente também não pode sentar no resultado, a gente tem como exemplo o Santa Cruz. Então a nossa equipe está bem consciente do que tem que ser feito. Trabalhamos essa semana e vamos terminar hoje, no dia de hoje, o trabalho para esse jogo. Ainda temos um treinamento lá em Teresina, mas é bem leve. Mas o volume de treino, o volume de correção, a gente pôde ajustar durante essa semana. Então a gente entende que, como visitante, a oportunidade que surgiu, a gente tem que matar. Bom, para finalizar, professor, jogadores do Altos, basicamente expulsos da região, ali em Ceará, Rio Grande do Norte, também em Piauí, na exceção do Roja Ilhaúcho, que é lá no Espírito Santo, estudou bastante, claro que o senhor é experiente também nesse conceito. Quem leva vantagem nesse contexto? O Asa, pelo mundo que tem, a tradição, pelo plantel, ou o Altos que joga em casa? Acredito que, pelas circunstâncias do jogo, um jogo decisivo, um jogo único, eu acho que está meio a meio. A gente sabe que jogos assim, de mata-mata, digamos de mata, se decide num detalhe, é como se fosse uma decisão. Então a gente tem que entrar focado, entrar determinado, para que não aconteça nenhuma surpresa. Então é isso que eu estou procurando, passar e orientar para os jogadores, pela experiência que a gente tem, e que a gente possa ser feliz e trazer a classificação, que vai ser bom para a cidade, bom para o clube, e, sobretudo, bom para os atletas, dando visibilidade a eles numa competição do porte e da envergadura, que hoje é a Copa do Nordeste. Obrigado. 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 Obrigado.